Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Esse aqui é o Pils Urban, o capacete da Pils, bem conhecido aí já Capacete escamoteável, com viseira interna, narigueira Bavete, forração dele toda removível, fecho micrometro Entrada de ar No queixo Entrada de ar na cabeça, saída de ar aqui atrás Com capacete bem leve, confortável E com um diferencial, o tamanho, olha o tamanho desse capacete, 64 Então pra quem precisa de um capacete um pouco maior aí, essa é a solução Pils, o RB2, que vai até o 64, beleza? Tem várias cores, essa aqui é uma das cores dele, tá? Tem o preto fosco, branco, preto brilho, vermelho e algumas outras aí Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente pelo telefone 998067042, que a gente consegue ajudar vocês aí, beleza? A gente já manda esse capacete também com o Smart Trip da Pils também, tá? Ele já tem o local exato pra colocar o intercomunicador aí, tá bom? Uma acústica super boa É um capacete que vale a pena aí na linha dos camoteados, beleza? Nossa loja fica na rua Pamplona 932 WhatsApp é 011 998067042 Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas do YouTube que a gente responde também Valeu? Abraço! Abraço!